Chegou a hora da ajuda, hein? Chegou a hora das respostas. Fique ligado nesse Luiz Responde que tá muito legal. Fala família, Luiz Zucro na área pra mais um Luiz Responde mega top pra poder ajudar muitas pessoas e muitos pets em casa. Primeira perguntinha sem enrolação nenhuma. Raquel Francisco mandou o seguinte. Será que você pode me ajudar? Com certeza, cara. Eu posso ajudar todos vocês. Não vacila. Me acompanhe em todas as redes sociais aqui do YouTube até Instagram, TikTok, Spotify, Twitch. Que em todas essas redes aí eu acabo passando um pouco mais de conhecimento pra todos. Fechou? Mas vamos voltar pra pergunta da Raquel. E é o seguinte. Meu cão não deixa eu limpar as patas depois do passeio. Ele sempre ameaça me morder. Como posso agir para aceitar a limpeza? Cara, a primeira coisa assim. Eu sinceramente não gosto de ficar limpando a patinha dos pets aqui de casa. Depois do passeio. Acaba sendo um pouco evasivo, né? É uma situação um pouco desconfortante. Mas se você gosta e você quer treinar isso, não tem problema nenhum. Se você quer, se você tem essa necessidade de manter a sua casa estreante, limpa, vamos fazer isso. O que você precisa passar é sempre pelo processo de dessensibilização. Poder fazer bastante massagem na patinha do seu pet. Mostrar pra ele os itens de limpeza que você usa. De preferência, só um paninho umedecido, né? Já tá ótimo. Mas o mais importante é que você possa fazer isso não só no momento do passeio, do pós-passeio. Você possa fazer isso antes do passeio ou num horário totalmente aleatório. Que daí você realmente vai fazer o processo de dessensibilização da forma correta. E aí na hora do vamos ver, fica tudo muito mais simples. Próxima pergunta vem da Mariana Sofia de Almeida Eloy Santos. E a pergunta é a seguinte. Qual o tempo correto para passear quando se tem um Border Collie? Pois ele é muito enérgico. Cara, tá uma brincadeira que eu faço nos meus cursos que é o seguinte. Quando você tem um Spitz alemão, você passeia meia horinha por dia, já tá ótimo. Quando você tem um Yorkshire Terrier, você passeia uma horinha por dia, já tá ótimo. Quando você tem um Beagle, três horas. Quando você tem um Golden, quatro, cinco horas. Quando você tem um Border Collie, você precisa de um dia de 30 horas para conseguir gastar toda a energia física dele. Mas o mais importante é que gastar energia mental é sempre muito mais eficiente do que ficar tentando gastar energia física. Física, pessoal. Vocês passam aí duas, três, quatro horas jogando futebol tranquilamente. Mas estudar por uma hora cansa demais, não é mesmo? Então a gente tem que fazer os cachorros estudarem, aprenderem, exercitarem o lado mental deles. Vai ser muito mais eficiente. E aí você não precisa se preocupar com várias horas passeando com o seu pet. Simplesmente um passeio tranquilo, com muita educação, vai ser muito mais eficiente. Eloísa Lila mandou... Meus cachorros ficam super tranquilos quando eu estou em casa, mas quando não estou é um terror. Quando solto no quintal, já sabe, né? Ansiedade, separação. Cachorro fica muito bem quando o tutor está próximo e fica doido quando o tutor não está próximo. Ansiedade, separação. E é mega importante que a gente consiga trabalhar isso com ele. Além de vários vídeos que já temos aqui no canal, eu vou dar uma dica mega importante. Que você vai entrar logo depois desse vídeo lá na minha loja, loja.luizuclo.com.br Vai adquirir alguns itens de enriquecimento ambiental do tipo alimentar, como chifres, cascos, ossos, orelha de porco, focinho de porco, pé de galinha. E você vai fornecer esses tipos de itens de enriquecimento ambiental no momento que você estiver indo embora. Ou seja, você pode esconder eles na sua casa, pra que no momento que você vai embora, o seu cachorro procure isso, fareje isso, trabalhe. E depois que ele encontrar, ele fique muito mais tranquilão também. E com várias dicas que temos aqui no canal já, mais essa, você vai acabar com o problema de ansiedade e separação aí na sua casa. O Davi Rocha mandou um salve pra nós, então salve Davi, tamo junto. Tenho um cachorro que fica muito ansioso sozinho em casa. Há uns dois dias, ele começou a se machucar de tanto arranhar a porta. Chega as pantinhas deles e estão começando a ficar encarnelível. Mesma coisa, né? Mesma coisa da Heloísa Lima. Ansiedade e separação também. Então, Davi, David, já pega essa outra dica que eu passei, coloque em prática e você vai ter um cachorro muito mais saudável. Muito mais tranquilo aí na sua casa, pode ter certeza. E a Rafaela Freitas Rocha mandou uma coisa preocupante aqui. Oi, meu cachorro foi atropelado, sem lesões físicas, mas ficou traumatizado com barulho de carros. Primeiro ponto, sem lesões físicas, impossível. Espero que você tenha ido no veterinário pra poder ver se ele está realmente bem. E feito todos os tratamentos necessários. Mas, ficou uma lesão aí mental, né? Ficou um trauma. Então, é importante a gente conseguir trabalhar isso. Vamos continuar aqui, ó. Por conta disso, não consigo sair na rua. Ele entra em pânico e força muito pra voltar pra casa. Neste caso, devo ficar mais tempo com ele próximo à rua, pra ele ouvir bastante os barulhos de carro. Tem que ser difícil, porque ele puxa desesperado e é forte, grande, pra voltar pra casa de todo jeito. É exatamente isso, mas você pode trabalhar toda essa questão do trauma um pouco em casa, um pouco na rua. Pega som de carro, som de moto, pega som de carro, som de moto, liga dentro de casa, mostra pra ele estar de boa. Pega o seu próprio carro, liga e desliga várias vezes, mostra que não tem nada de mais. Traz um pouco mais de segurança pra cabeça desse pet como um todo. Ensina truques, comandos, evolução aí na disciplina. E aí ele vai ficar muito mais tranquilo como um todo, estando lado a lado com você. Porque se ele enxergar em você uma figura de responsa, de respeito, de autoridade, ele vai ficar muito mais tranquilo durante todo o passeio. Pode ter certeza. E nossas duas queridinhas perguntas do Instagram, uma delas veio em relação a Dona Louise, meu amorzão, que veio da Raíssa Santos. Ela mandou o seguinte, como está a convivência com a Lou? Amo vocês. Maravilhosa, né? A Lou é sensacional, genial, top demais, embateu, né? É da hora viver junto. Enfim, tá maravilhoso. Certo, Dona Raíssa? E a outra pergunta veio da Giovana Ferreira, membro da equipe Luizu. Mandou aqui, ó, santuário e zoológico, qual a diferença ou tem a mesma função? Assim, na verdade não é uma pergunta de ou, é uma pergunta de e. Qual a diferença entre zoológico e santuários? Um é aberto para visitação, zoológico no caso, e outro não é aberto para visitação, os santuários. E por isso o zoológico é taxado, tem críticas, tem opiniões. Mas a santuário não, o pessoal não conhece, não sabe, não visita, então acaba não falando nada. O que é muito negativo, né, essa diferença entre os dois. Ambos deveriam ser bem estalecidos, ambos deveriam ser bem quistos pela sociedade, porque são muito importantes. E tem a mesma função? Tem praticamente a mesma função, né? Que é conservar, preservar, fazer pesquisa, educar, né? Apesar dos santuários não serem abertos para educação ambiental, não serem abertos para visitas. E é isso aí, pessoal. Nossas perguntinhas de hoje foram respondidas todas. E muito boas, por sinal, né? Tem umas perguntas aí que foram meio repetidas, mas que deu para entender muito o meu contexto por trás de tudo isso. Fechou? E é exatamente isso que a gente quer. Cada vez mais perguntas, então não perca o seu tempo. Esse é o momento correto do vídeo de você mandar a sua dúvida. Ah, Luiz, eu tenho um problema disso, como que eu posso resolver? Manda para a gente, que eu respondo no próximo Luiz Responde. Fechou? Vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau!